Eu vou mostrar para vocês aqui alguns comentários que eu coletei. Note o seguinte, que são muitos comentários. Eu estou fazendo essa divulgação há dois anos, então eu sempre salvo os links, aí eu coletei alguns comentários. Eu não coletei todos, porque a maioria era assim, já passou da hora de fazer isso, o nosso pesquisador, nós somos unidos, se a gente fosse unido já teria sido aprovado. Então assim, no geral está todo mundo querendo, você vê que está todo mundo querendo. Agora eu acho, eu vou mostrar para vocês rapidamente, que a última postagem deu mais de 500 reações, é muita coisa, comparado com as outras que eu fiz anteriormente, tem 500 reações, vários comentários. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns comentários, eu vou mostrar aqui, eu não vou colocar o nome da pessoa, porque eu não sei se a pessoa me deu permissão, então eu não sinto a vontade, mas eu vou colocar o comentário que ela colocou. Isso vai ver como tem o negócio que o Oscar falou. Ela falou assim, acho linda essa situação como pesquisador e professor, no caso dela ela prefere essa duplicidade. Ela gosta, se eu entendi bem do comentário dela, ela acha legal essa duplicidade, eu já não acho. Eu acho que tem que ser separado. Mas não é o ponto de vista de todos, ou seja, ela reconhece, concordo muito com a regulamentação, ela está a favor. O comentário dela foi longo, eu vou colocar um pedaço, se eu colocar tudo de uma vez só, o Twitter não aceita. Esses comentários têm limite. Eu só coloco o resto dela aqui. Colocar aqui. Então, olha. O cara continua. Por outro lado, apenas regulamentação não adianta. Qual o piso salarial? Eu vou dar vantagem para o Oscar para falar isso. E o professor, que também atua como pesquisador, receberá por ambos, vai valorizar financeiramente o professor. O pesquisador, a pesquisa e a economia crescem. Então, se a pesquisa e a economia crescem, quer comentar uma coisa, Oscar? Bem, com relação à valoração, de quanto seria o salário, eu acho que assim, Jorge, você tem os conselhos, um bom indicador de conselho, um bom indicador para piso, para salário, seriam os conselhos de classe, das profissões. Por exemplo, eu mesmo, quando eu faço algum trabalho extra, por exemplo, eu, no final de semana retrasado mesmo, fiz um trabalho de um mapa aqui e tal, e o piso pelo qual eu me baseio é o CRBio, que é o Conselho Regional de Biologia. E o piso lá, o salário de um biólogo é de R$ 6.600. Então, você pegaria, pega esse salário aí, dividido por R$ 220, que é a quantidade de horas, de acordo com a série que a pessoa tem que trabalhar minimamente, e aí eu tenho R$ 30 por hora. Então, uma forma de se regulamentar seria pelo piso da classe, da qual aquela pessoa está vinculada. Deixa eu abrir um parênteses aqui. em relação ao piso, vale lembrar que nem todas as profissões têm piso. Por exemplo, eu já vi lá no Senado, o pessoal queria regulamentar o piso do nutricionista. Então, às vezes, o piso é outra proposta. Eu acho que a gente tem que separar o que é uma proposta, porque essa proposta da regulamentação do nutricionista, eu acho que ela é uma proposta. Por exemplo, o pessoal do Senado, o pessoal está lá no blog, vou deixar o blog para vocês, a postagem do blog, mas o pessoal do Senado perguntou ao Oscar se o professor e o pesquisador poderiam acumular funções. Eu acho que essa é outra proposta, porque o professor em si já tem, por exemplo, eu lembro de amigos meus da universidade, professores meus, que não podiam trabalhar em empresa, porque o código do nutricionista público é exclusivo. Não permite. Não permite. Então, eu acho que para se acumular funções, essa é outra proposta. Mas acho que é bom a gente separar o que é a proposta atual versus modificações futuras. Então, é porque se a gente misturar tudo, vai dar uma sopa, uma lambança, ninguém sabe mais para o que lá está tirando, entendeu? Então, assim, piso salarial, se vai poder acumular função, isso aí eu acho que tem que ser em outros momentos. A gente tem que separar primeiro, separar a gordura, arrancar tudo, deixar só o coração, deixar só o miolo, passar o miolo, depois você vai, entendeu? Você vai melhorando, você vai... Assim, tem a questão, assim, da atualidade, você tem o contato, você tem o contato com a CAPES, você não pode atuar em outro lugar. Sim, exclusividade, então. É a bolsa exclusividade. É a exclusividade, dedicação exclusiva. Se não para dar aula, as aulas têm que ser aulas mais específicas, de pouca carga horária, você não pode, é exclusividade, a bolsa é bem clara. Mas assim, devido à desvalorização, o valor da bolsa é tão baixo, a desvalorização é tão grande, que a pessoa termina tendo que infringir a lei. Não, mas eu acho assim, acho também que a regulamentação, eu acho que vai também forçar o pessoal a manter o salário mínimo, porque quando eu sei quanto o cara é empregado formalmente, não vai ganhar menos o salário mínimo. Então, pelo menos isso é uma garantia, você vai garantir que pelo menos o cara vai ganhar um salário mínimo. e pelo menos, senão é trabalho escravo. Não, e assim, isso vai, eu creio que isso vai tender a ter uma diminuição, essa questão desse trabalho tal, que é, vamos dizer assim, clandestino. Então, assim, é importante a regulamentação, eu acho que ela vai puxar outras leis, também junto com ela, vai faltar a criação de mais leis, ou seja, mais direitos e mais deveres. Eu vou dar um exemplo, meu prático, eu estava na Itália, e lá na Itália, o doutorando, ele não tem cartão assinada, mas ele é contratado, ele é tratado como profissional mesmo. Eu lembro que na época, lá no doutorado, eu tive de fazer, a universidade era obrigada a me dar um treinamento, um treinamento de segurança. Eu lembro que eu fazia treinamento, igual a todos os professores, então, eu lembro que os professores, eu lembro que, eu lembro que eu conversava com os professores, ah, eu acho que você fez treinamento, mas os professores fizeram, também tinha de fazer, porque a universidade, ela me tratava como, é, é, claro que não havia carteira assinada, eu lembro de um amigo meu, que tinha bolsa lá na Itália, a minha bolsa era brasileira, então, tinha de pagar imposto, eu tinha de responder ao Brasil, o Brasil não tem imposto, mas na Itália tem imposto, ele tinha de declarar a bolsa dele, como fosse um salário mesmo, entendeu? Agora, assim, eu não posso falar, assim, o, o, a questão jurídica da Itália, mas, é, eu sei que no Brasil, a gente, a gente vai começar a pagar imposto, mas, é, talvez, lutar também para que esse imposto, ele, ele, ele seja, é, de certa forma, ajustado de acordo com o valor da bolsa, porque a bolsa não seja desvalorizada, mas acho que tudo isso até, mas tudo isso tem que ser feito com calma, porque eu não acho que a gente vai resolver todas as coisas de uma vez só, acho que não tem como, a gente não vai conseguir de uma vez só, e tudo, entendeu? Eu acho que, a gente vai ter que ir com calma, a respirar fundo, e, assim, tudo isso vai vir, mas, assim, também do jeito que está, que não pode ficar mais, né, Jorge? Assim, então, como eu ia dizendo anteriormente, eu passei um ano e meio na pesquisa, diretamente, e esse tempo que eu fiquei de dedicação exclusiva, eu não tenho ele contado para a aposentadoria, para nenhum direito, então, assim, o mínimo, o mínimo do mínimo que eu espero que aconteça, assim, o que eu acho que vai, se acontecer, vai ser um ganho muito grande, é que isso passe a ser contado, porque, assim, a gente tem a situação do jovem aprendiz, né, aqui no nosso país, que é uma lei, né, só não sei agora o nome da lei, não me pergunte, mas, assim, enquanto você está ali aprendendo uma profissão, está contando tempo para... É o caso do estagiário, quando eu fiz estágio, eu fiz estágio como engenheiro, mesmo estagiário, na época, eu tinha direito, você não podia trabalhar mais de tantas horas, se você tinha um valor mínimo, você ia ser estagiário, já o de iniciação científica não tem, que é uma piada, o de iniciação científica é tão estagiário, quanto o estagiário de uma empresa privada, porque o estagiário de uma empresa tem direitos, e o de iniciação científica não tem, não faz sentido, é uma bagunça, não faz sentido. E, assim, essa proposta surgiu a partir dessa questão, eu fiz o meu primeiro vestibular em 93, né, para o Senai, foi para o Joseph Clouton Jr., que é num bairro aqui próximo, que é o bairro de Areias, e um dos pré-requisitos para você entrar no Senai era ter carteira de trabalho, ou seja, enquanto você estava ali aprendendo uma profissão, sua carteira estava assinada, e esse tempo sendo computado para a aposentadoria, não recebia nenhuma bolsa, nem nada, isso eu tenho recordação, mas você tinha esse tempo contado como jovem aprendiz, aí você faz, poxa, um jovem aprendiz em 93, já tinha direitos, né, imagine, e hoje, ainda em 2022, e um pesquisador de iniciação científica, que é uma coisa muito mais avançada, do que você está aprendendo um curso técnico profissionalizante, né, não desmerecendo nenhuma formação técnico, não, mas é, é bem que igualar, é tratar com respeito, os dois, né, mas, mas, você não ter uma, um tempo computado para a aposentadoria, isso é realmente de uma desvalorização muito grande, e é como eu disse, é uma ilegalidade dentro de uma estrutura legal, dentro de uma universidade pública, dentro do, dentro do governo, vamos, vamos, teve o caso lá, é, teve o caso do escândalo da caixa, lá, do escândalo da caixa, lá, dos abusos lá, bolsistas só haviam abusos, e muitos, e muitos, sabe, só que a diferença que ali, você vê que mesmo uma pessoa com emprego, teve dificuldade de denunciar abuso, agora imagina os bolsistas que não têm esse direito, agora, eu já passei por isso, agora no Facebook, uma mocinha acabou de entrar em contato comigo, ela veio a postagem no meu site, falou comigo, ah, Jorge, você gosta de ser interessado, aí quando a pessoa começou a conversar comigo, eu percebi que ela estava deprimida, sabe, que ela está passando o que eu passei, quando eu fiz o postdoc, foi difícil para mim o postdoc no Brasil, e, eu vi vários alunos passando a mesma coisa, acontece o seguinte, que a pessoa fala assim, mas existe aluno que abusa também, ok, mas existe uma simetria de poder, existe uma simetria, é tanto que é mais fácil achar o aluno sofrendo do que o professor, porque o professor, é no pior situação, usa o poder, usa o poder dele e o aluno, o aluno não tem poder nenhum, entendeu, entendeu, então assim, Oscar, vamos para a gente não ficar preso aqui, agora eu coloquei um comentário aqui, esse aqui, esperei a vida inteira, esse comentário é bem comum, demorou demais tudo isso nesse país, isso na verdade, esse comentário eu vi bastante repetido, ou seja, mostrando que as pessoas, eu acho que o pessoal, eu não estou colocando o nome das pessoas aqui, não é falta de respeito, porque eu não pedi permissão, entendeu, como grupo da Capsa, um grupo privado, já me chamaram a atenção uma vez, eu estava colocando o nome do pessoal no blog, me chamaram a atenção, para evitar esse tipo de coisa que a pessoa tem o direito, eu coloquei só o comentário, coloquei só o comentário, porque o comentário não tem nada a ver, mas aí a pessoa, eu só não estou colocando, mas essa pessoa existe, se você for lá na discussão da Capsa, o link, vou deixar, o link está no blog, vocês vão ver os comentários lá, deixa eu colocar mais um aqui, para a gente aqui, são muitos pessoal, são muitos, só que eu não vou falar todos, não vou falar para todos não, vou só colocar um aqui, para a gente ver, para a gente ver, para algum político que estiver assistindo isso aí, ver a batata está quente, o pessoal está querendo, acho importante ter a carreira de pesquisador, até para promover ações de pesquisa, é isso que eu estou falando, é isso que eu estou falando, o meu livro fala isso, que além, a gente sair da universidade, a gente tem institutos, a gente, o Brasil tem pouco instituto, comparado com a Europa, a Europa tem instituto, tudo em quanto é lado, entendeu, agora o Brasil não tem instituto, quase nenhum, só tem instituto, o ITA tem instituto na USP, vocês estão todos conectados à universidade, por quê? Porque a gente não tem um mercado regulamentado para isso, mas na universidade, é impossível ser um bom professor, sem ter uma carreira como pesquisador, e ele colocou também a situação extensa, acho que eu quero dizer que essa questão da, mas na universidade é impossível, ser um bom professor, sem ter uma carreira como pesquisador, também, não, eu concordo, que se o professor, não sei o que você acha, Oscar, mas se o cara for professor, o cara pode ser pesquisador, eu só acho importante, você também ter a alternativa do cara, ser só pesquisador, se ele quiser, o meu orientador, eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha, quatro orientadores da Itália, um deles, ele era só pesquisador, ele era contratado pelo Instituto Nacional da Itália, que eu chamo, é o TNR, ele era só pesquisador, ele dava aula para poder aumentar, complementar a renda dele, mas ele era pesquisador o tempo inteiro, era full time, ele trabalhava com pesquisa, era no Instituto do Governo Italiano, agora, imagina que a gente tiver no Brasil também, institutos, como, por exemplo, o Laboratório Nacional de Computação Científica, é top, o LNCC, a Fiocruz também é top, a Embrapa é top, então, imagina a gente poder ter isso, entendeu, a gente ter isso na carteira, como profissão, é essa que é a visão que tem. Não, pois é, eu concordo plenamente em tudo o que você falou aí, de, temos mais institutos, assim, temos institutos, que são os institutos federais, mas eles não têm só essa finalidade de pesquisa, tem o tripé da Universidade, que é pesquisa, ensino e extensão, muito mais, muito mais pesquisa, muito mais ensino, mas isso é anexado, geralmente isso é anexado, geralmente educado com professores, anexo, extensão, então, isso não é a profissão principal da pessoa, é uma extensão, é uma espécie de anexo. É uma extensão. Não é uma, quer dizer, a gente tem para o pesquisador, é, como principal, na Fiocruz já tem, só que a Fiocruz, não é uma coisa, assim, é regulamentar, tipo, eles deram uma gambia rada, para poder se criar um pesquisador, mas criar só entre eles, entendeu? Isso tem que ser no país inteiro, tipo assim, toda a cidade deveria ter pesquisadores. Vamos pegar mais um aqui, esse comentário tem a ver com uma discussão que eu criei em grupo, eu criei uma discussão em grupo que sempre dá muita polêmica e dá muitos likes também, que é sobre o Paulo de Freire, porque é um artigo no qual eu comento quando o Paulo de Freire falou que pesquisa, ensino, ensino e pesquisa nas mandadas, aí sempre cria uma polêmica, acho que ela está se referindo a isso, mas também tem a ver, foi comentada em uma das propostas, acho que ela misturou uma coisa que eu falei com outra, mas é importante também. É isso que o Paulo de Freire diz no trecho ao qual o texto se refere, que eu estava falando, que eu coloquei lá no artigo. Um professor que não pesquisa e que não tem atividade de sociedade, descola da realidade. Muitas vezes, por dar aula, aula show, que é o que eu concordo, que é aquela aula só expositiva, o cara não tem nenhum contato, muitas vezes, é porque já repetiu aquilo tantas vezes que a comunicação se aprimorou. mas não saber ir além da aula expositiva, não desenvolve a autonomia no aluno. Ou seja, eu acho que a autonomia do aluno é super importante, sabe? Eu acho que essa regulamentação da profissão, ela também dá uma forma do pesquisador ficar independente. Eu acho que, como eu tive a oportunidade de estudar no Serio, uma das coisas que eu sinto falta no Brasil, eu notei isso, isso é bem evidente, os pesquisadores brasileiros, os jovens pesquisadores brasileiros, eles parecem escravos dos orientadores, dos orientadores, acho que é uma espécie de escravidão mesmo, tipo esse senhor, vassalo, eu acho isso super errado, o cara quando é jovem, ele já tem mentalidade para poder, o respeito que precisava me tratar no exterior, os caras me respeitaram como se fosse pesquisador mesmo, eles me ouviam, a minha tese de doutorado, quem deu ideia fui eu, claro, a gente tinha uns atritos, mas eu era muito mais respeitado pelos meus pensadores do exterior, do que no Brasil, no Brasil eles tratam o jovem pesquisador como uma, sei lá, como uma pessoa incapaz, um grande pessoal assim, desculpa, desculpa a expressão, mas às vezes, tem exceções, eu não quero falar, não, eu não quero falar que todos os professores são iguais, não, eu deixo, pode deixar isso bem claro, não são todos, mas a maioria trata o jovem pesquisador como sendo alguém incapaz, alguém que não pode pensar, Daniel. muitas vezes, Jorge, assim, na própria pesquisa, você quer tomar um caminho, mas você não pode tomar aquele caminho, eu, eu, assim, se eu for um dia professor, orientador de alunos, eu, assim, isso é uma coisa bem conversada, sabe, essa questão, eu acho que o aluno, ele deve tomar o caminho, que ele acha melhor, se ele acertar, maravilhoso, entendeu? O Barros Filho, de novo, eu adoro o Barros Filho, que ele fala mesmo, ele fala o seguinte, que no Brasil, você começa o seu projeto, eu quero pesquisar sobre tal, você termina com vodicas para adolescentes, que ninguém vai ler, porque não, não pode, não pode, porque o gestor orientador, pô, ele não é o orientador que manda, me fala, ele é engraçado, mas o Barros Filho. Na minha, o meu pré-projeto, eu não vou nem falar da minha, o mestrado, vou falar da graduação, na graduação, eu queria pesquisar sobre, sobre mistura sótica com pneu, com pneu triturado, né, que era chamada sótica borracha, só que, meu orientador disse, olha, assim, meu quase orientador, que é o professor Robson Passos, ele, que é do IFPE, ele falou assim, olha, mas veja só, você tem, como é que se diz, você tem laboratórios aqui, que desenvolvem isso, aí eu disse, não, ele fez, ele disse, olha, a pesquisa, sim, ela tem que ser uma coisa palpável, você não pode discutir o sexo dos anjos na pesquisa, você tem que discutir uma coisa plausível, aí eu terminei falando sobre, reciclagem de pavimentos, pronto, que é uma coisa que eu estava mais próximo, que estava mais acessível, entendeu? Então, muitas vezes, é como você bem falou, às vezes, na pesquisa, a gente tinha que comprar um projeto, para falar de uma coisa, se guardar, vai a cama executada, né? Vai a cama executada, eu queria falar, regulamentar o descarte de material asfáltico, eu queria criar um projeto de lei, na verdade, sobre isso, o meu produto, do mestrado profissional, seria esse, um projeto de lei, que regulamentasse o descarte de material asfáltico, porque sobra muito em obra de pavimentação, muito mesmo, e isso vai até ficar amontoado, e é assim, não se sabe bem o que fazer com ele, tá entendendo? Aí, no final, eu escrevi sobre gestão de resíduos sólidos em condomínio, que é o condomínio que eu moro, entendeu? Então, assim, eu fui forçado a escrever sobre uma coisa assim, que eu tenho aptidão, obviamente, mas, assim, que, digamos, não foi feito com o mesmo amor, com o mesmo afinco, sabe? Então, assim, você tem esse problema aqui na pesquisa, de você não ter essa liberdade de criação. Isso aconteceu comigo no postdoc. Você não pode escrever um parágrafo de sua dissertação sem ser uma citação que não seja própria. Você não pode escrever, você não pode ter um sujeito que não pode ter ideias. Então, isso é um perigo enorme. Não, isso é um perigo enorme, eu acho, eu tenho um artigo que eu cliquei no Medium, que eu falo que eu odeio o sistema hierárquico brasileiro, acadêmico, na academia, e lá eu vou colocar um gráfico que eu falo que o Brasil é um dos países que mais tem autoritarismo perto da Coreia do Norte, que é um país que tem origem autoritária. Então, o Brasil tem uma cultura racista e autoritária. Mas, para a gente não ficar, talvez, para a gente continuar, vou pegar mais um comentário aqui, a relação, isso aqui é de outra pessoa, a relação, a relação perfeita não é dar aulas, mas fazer atividade, graduação, projetos, investigação, extensão, ensinar dessa forma. A relação perfeita não é dar aulas, mas fazer atividade, graduação, projetos, investigação, extensão, ensinar dessa forma. Seria uma espécie de, não é, é lembramento, não é? Seria uma espécie de, de, é, uma espécie de, ensino guiado, é, por um assunto, acho que seria um ensino, por exemplo, você faz uma pesquisa sobre vódica, por exemplo, e você, e as suas aulas seriam sempre guiadas em torno daqueles estudos sobre vódica, por exemplo, eu acho que faz sentido também, eu acho que assim, eu acho que é importante a gente criar um ambiente que seja rico, rico para poder, porque o intelecto humano é muito rico, então, se você, se você pega o intelecto humano e coloca dentro de uma caixinha, não cabe, então, a questão, a questão que não é, 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 criar opções, eu já acho que é rapidez, eu, quando eu era mais, já na graduação, eu já falava que eu queria tentar concurso público, eu acho que não é assim, concurso público, talvez um dia eu tente concurso público, eu não posso falar nunca, já tentei cinco, cinco, três concursos, coisa e tal, que não deu certo, mas, resumindo, eu não acho que isso é esse perfil, mas, se eu pudesse ter um mercado paralelo, que eu pudesse, talvez, ter os direitos mínimos, poder, assim, pesquisar, eu tenho a sensação que essa proposta, ela pode ser, talvez não a solução final, mas, gosto de textos, né, a regulamentação das fintechs, para ser um caminho, para criar alguma coisa, olha, o que não pode, é ficar como está, né, a gente, mas, o comodismo, o comodismo, de direitos, né, o que não pode realmente, é, o medo, né, a pessoa não tem direito nenhum, então, o comodismo, é perigoso, né, eu acho que tem pessoas que querem deixar do jeito que está, porque estão com medo das consequências, né, eu acho que, eu não sei, eu acho que já está levando fecha qualquer jeito, eu vou falar uma coisa a você, quando foi, quando foi regulamentada a lei de estágio, também, o pessoal tinha muito esse temor, e hoje, não, as cotas, as cotas, as cotas, as cotas para negro, quando, quando eu propôs as cotas para negro, ah, as universidades vão perder qualidade, universidades, não é curado, tudo é cozeiro, tudo é cozeiro, eu sou cotista de, de escola pública, eu vim da escola pública, e hoje eu escutei esse, 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 eu falo que o cotista, ele, ele vai perder, é, vai, vai diminuir a qualidade da universidade, e também, eu não mesmo, de 40 pessoas, de 40 vagas, vou chamar nem pessoas vagas, é, digamos que 23 vagas, 19 foram preenchidas por cotistas, e, e, e quatro pessoas, que vieram de, de escolas privadas, dessa turma, todos, todos os, praticamente, todos os cotistas terminaram, com exceção de uma ou duas pessoas, e, assim, e muitos desses cotistas, estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado, a gente vai ter uma geração, né, de, de professores universitários, que vieram do sistema de cotas, que, assim, eu acho que vai mudar, pra caramba, essa questão do, vai mudar muito, muito, eu também tenho esperança, sabe, eu tenho esperança de que, vai mudar, assim, que na verdade, o meu caso específico, eu não passei com cota, porque na, é, porque na minha época, não tinha cota, sabe, então, mas eu lembro que, eu passei com o sexto excedente, dentro da sala de aula, eu era o melhor, eu era o melhor, ou entre os melhores, tinha disciplina, quanto a programação de computador, a programação de computador, era a melhor da sala, então, ou seja, eu passei lá atrás, mas na maneira da sala de aula, eu estava entre os cinco melhores, entre os dez melhores, eu era o melhor, então, você fala que é excedente? Eu não passei dentro das vagas, eu não passei dentro das vagas, eu fui sexto, eu fui sexto excedente, então, esse é papo, eu já vi que era papo furado, eu já vi que, recentemente, eu publiquei um livro, chamado Pensamento Computacional, parte do livro, ele é baseado na pesquisa, de um prêmio novo, chamado Daniel Kahneman, ele comenta que o processo de decisão, é furada, entendeu, esse processo de decisão, para a gente não perder, o filho da merda, mas o que, isso já deveria ser legalizado faz tempo, esse comentário é bem comum, esse comentário, ele se repete com variações, você tem alguma coisa para falar, Oscar, sobre esse comentário? Eu também não concordo, isso, e assim, na verdade, isso deveria ser uma coisa intrínseca, isso deveria ser uma iniciativa, sei lá, das próprias universidades, ou da própria CAPES, de repente, então, mas a Suzane falou, a Suzane falou, que o pessoal queria demitir ela, por causa disso, porque não podia, o pessoal, ela cometeu a paz, ela lá, que o pessoal foi para cima dela, entendeu, não queria, não podia fazer, o pessoal com o status quo, acho que para o professor vale a pena, porque ele pode fazer o que ele quiser, ele tem, quem ganha no final é o professor, para ele vale a pena. Ele está cobertado pela 8.112, que é o estatuto do servidor, ou seja, a aposentadoria dele está garantida. Não, 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 não somente aposentadoria, também o sistema está do lado dele, porque ele tem emprego estável, ele tem o direito, não sei, tem uma simetria de poder, tem uma simetria de poder, que o pessoal nega, ele não tem FGTS, mas assim, os demais direitos de férias, 13º, todos eles estão assegurados, então, para o bolsista dele, ele não tem direito nenhum, só o direito de receber a bolsa, e ser apinhentado. Vamos pegar mais um aqui, eu iniciei na docência logo depois que me formei com o intuito de entrar no doutorado, agora não tem mais tempo de entrar no doutorado, isso eu já acho que não tem muito a ver com a proposta, mas... Eu não tenho, assim, no momento, para mim, eu não vejo nenhuma vantagem de fazer doutorado, eu não tenho... É perigoso mesmo, porque a taxa, a taxa, a taxa, no caso, eu fiz doutorado, às vezes as pessoas, eu vejo muitos pessoas no Facebook reclamando que estão desesperados com o Estado, no meu caso específico, eu não fiz doutorado que eu queria, assim, claro, eu adoraria ter um emprego, ganhar bem, quando eu fiquei sabendo que a taxa de desemprego do doutor era o doido da população, eu não sabia, até brinco, eu escrevi um livro, chama o Manual do Jogo Pesquisador, eu falo para o pessoal lá, para o Jogo Pesquisador, pula essa página, porque eu vou dar a informação para você que vai tirar a sua esperança, eu só descobri esse número assustador no postdoc, eu falo o seguinte, se você descobrir isso antes, você desiste, porque, no meu caso específico, eu estava tão, assim, fascinado com o desafio, com aquela coisa, eu queria, sabe, eu queria, eu não parei para pensar em mercado de trabalho, porque eu sou engenheiro, então, quando eu formei, o mercado estava bom, eu tinha padrinhos nas empresas, eu tinha padrinhos, eu tinha os meus padrinhos, porque eu venho de família mais humilde, então, eu tive padrinhos para me ajudar, eu sou de escola pública, mas eu precisava de comer, eu precisava de viver, então, eu tive padrinhos para me ajudar financeiramente, então, eu tinha como entrar em uma empresa na Apple, muitos dos meus amigos estão empregados, só que não, eu queria ir para o mundo da academia, então, foi uma escolha que eu fiz na época, que não foi escolha de mercado, foi uma escolha intelectual, mas tem muitas pessoas, tem muitas pessoas, acho que entram, talvez, eu cheguei no trânsito que eu vou fazer prática de graduação, porque eu não achou nada, às vezes, a prática de graduação é uma palavra de escape, só que é perigoso isso, e é perigoso, porque você pode piorar a coisa ainda mais, porque você vai passar mais dois anos, você vai ficar mais atrasado no mercado ainda, que vai simplesmente piorar a situação, atrasado no trânsito que eu vou fazer prática de graduação, então, no geral, é desanimador, se você olha os números, os números, os números, eles são assustadores, porque a taxa de desemprego dos doutores é o dobro da população, dobro da população, então, as empresas não contratam doutores, eu já vi casos de pessoas que escondem no currículo, que é doutor, sabe, elas assumem que é pago no currículo, é triste, um doutor escondeu a sua própria titulação, que deu trabalho, uma titulação que, eu tenho orgulho de ser doutor, sabe, eu tenho orgulho, eu não tenho vergonha, sabe, falar isso, então, assim, no caso dessa pessoa aqui, eu não sei que ela arrumou, mas, talvez a proposta, vai se acontecer, para um amigo, a mesma coisa também, ele começou a fazer doutorado, trancou o doutorado, aí depois ele casou e nunca mais voltou, para o doutorado, porque, você não pode deixar o corpo esfriar, vamos pegar mais um aqui, seria meu sonho, pois tenho que lecionar para poder pesquisar, e, francamente, não sei se tem muita doutorada, acho que, somos dois, ele também, somos dois, eu também, eu também, eu dou aula, eu gosto da aula, quando eu estou com a vontade, é o que o cara comentou anteriormente, o cara comentou anteriormente, no outro comentário, que o ensino deveria ser em torno da pesquisa, acho que é isso que eu quis dizer, eu também gosto de ensinar aquilo que eu pesquisei, se eu pesquisei uma coisa durante muito tempo, aí eu quero ensinar, mas eu não quero ensinar por obrigação, eu quero que o ensino seja a função da minha pesquisa, isso eu gosto de fazer, agora acho que eu pesquei o que o cara falou anteriormente, acho que é isso que eu tenho que dizer, eu concordo. Pronto, assim, vai, pode falar, pode falar. Só para a gente, assim, não ficar muito longa também a live, vai em uma hora e vinte e quatro, já está. Agora, tem um último comentário, a gente vai fazer o último, esse acabou, esse acabou, acabou o comentário, e antes da gente terminar, eu queria mostrar também o gráfico, eu te falei, esse gráfico é muito importante, então, o último aqui, a reglamentação com cem anos de atraso, concorda? concorda? A gente tem a reglamentar lá no Império, lá na Igreja do Seguro. A gente tem a reglamentar lá no Império, a gente tem a reglamentar lá na Igreja do Seguro. A gente tem a reglamentar lá na Igreja do Seguro.